Entre promessas sussurradas e noites de desejo, esta jovem se perdeu em um labirinto de mentiras. Aos 26 anos, ela descobriu que o amor que a envolvia era uma ilusão, um conto de fadas construído sobre areias movediças. A gravidez trouxe à tona a verdade amarga de seu relacionamento, e ela foi forçada a fugir, deixando seu passado para trás. Mas agora, dois anos depois, seu passado retorna para assombrá-la. Eu sou uma mulher de 26 anos. Há alguns anos, eu tive um caso com um homem casado. Ele tinha 42 anos. Não fazia ideia de que ele era casado quando nos conhecemos e nos envolvemos. Obviamente, procurei por ele nas redes sociais e, embora houvesse fotos dos filhos dele lá, não havia absolutamente nenhuma menção ou fotos da esposa. Descobri que ele era casado cerca de um mês depois que começamos a nos encontrar, mas ele me disse que era apenas um casamento no papel, e que eles basicamente viviam vidas separadas, e concordaram em permanecer casados por razões práticas até que as crianças fossem mais velhas. Eles tinham um negócio, que ela realmente administrava, e ele apenas estava financeiramente envolvido. Na época, eu sabia que provavelmente não deveria ter acreditado nele, mas me convenci de que era verdade. Eu estava nos meus 20 e poucos anos e muito atraída por ele, e acho que quase apaixonada por ele. Ele fazia eu sentir tão bem. Agora sei que deveria ter terminado imediatamente, mas não percebi no que estava me metendo. Eu estava viciada em toda a atenção que ele me dava, no ótimo sexo, nos lugares onde ele me levava. Eu me sentia especial. Eu era muito ingênua. Fiquei grávida cerca de um ano depois de começar a vê-lo. Sempre fui séria em evitar a gravidez, mas durante meu relacionamento com ele, tomei riscos estúpidos. Estava tão apaixonada por esse cara que é constrangedor. As coisas que ele me pediu para fazer, eu concordava com quase tudo, mesmo quando sabia que era uma má ideia. Eu estava apaixonada por ele, ou pensava que estava. Não tinha a intenção de ficar grávida de propósito. Claro, sonhava em ser sua esposa e ter uma família. Mas sabia que isso não seria possível enquanto ele tinha esse acordo com sua esposa real. Eu não engravidei de propósito com a intenção de fazê-lo deixá-la por mim, mesmo que desejasse que pudéssemos ser um casal normal de verdade. Fiquei surpresa com o quanto estava animada para estar grávida do filho dele. Eu queria aquele bebê. Uma vez que descobri que estava grávida, a ideia de carregar o filho desse homem que eu amava era muito especial para mim. Mas sabia que ele provavelmente não sentiria o mesmo. Eu disse a ele que estava grávida, e ele me disse que eu não poderia manter o bebê. Eu esperava essa reação, mas fiquei arrasada. E doeu até o fundo da minha alma que ele não sentisse o mesmo que eu. Ele ofereceu pagar para passar um fim de semana inteiro em algum lugar emocionante, quem realmente faz isso, e me comprar algo especial, se eu simplesmente me livrasse do bebê. Ele explicou que não queria mais filhos, e que não poderia ser abertamente pai de mais um filho enquanto ele e sua esposa ainda fingiam ser felizes para o mundo exterior. Concordei em fazer o que ele queria e fizemos planos para que ele me pegasse e encontrássemos algum lugar fora da cidade para fazer isso. Eu já estava com minha mala pronta na noite em que ele ia me pegar, mas comecei a sentir muito medo, e muita insegurança com toda a situação. Peguei minha mala e me registrei em um hotel para me esconder porque não conseguia ir com ele. Mandei uma mensagem para ele dizendo que prometia nunca mais contatá-lo e nunca mencionar que ele era o pai, ou pedir pensão alimentícia, se ele prometesse me deixar em paz. No começo, ele tentou me convencer com palavras doces a fazer o que ele queria, mas quando não cedi, ele disse coisas muito desagradáveis para mim, e essencialmente me disse para nunca mais contatá-lo ou aparecer em sua porta. Avançando rápido para agora. Eu tenho um filho de dois anos agora. Às vezes tem sido difícil, mas, no geral, estamos prosperando da melhor forma possível. Mantive minha palavra em não mencioná-lo como pai ou pedir pensão alimentícia, mas então começou. Sua esposa entrou em contato comigo nas redes sociais. Bem, agora ela é sua ex-esposa. Ela quer conversar comigo. Ela descobriu sobre mim, e me disse que se divorciou dele há seis meses. Ela quer que seus filhos conheçam seu meio-irmão, e para que meu filho conheça seus irmãos. Isso é estranho para mim. Ainda não respondi a ela. Estou insegura sobre como abordar isso. Como devo realmente responder a isso? Me pergunto se estou sendo egoísta por não explorar a opção de meu filho conhecer seus irmãos. Se ela está sendo sincera sobre isso. Se eu estivesse casada e meu marido tivesse um filho fora do nosso casamento, não acho que me sentiria da mesma forma que ela. Li alguns dos seus comentários e tentarei responder da melhor forma possível. Antes de você me atacar, por favor, entenda que eu não sabia que ele era casado quando começamos a nos envolver. Eu reconheci que deveria ter terminado o relacionamento assim que descobri que ele era casado. Eu me permiti acreditar no que ele me disse, o que fez parecer que não era tão ruim. Como se fosse algum tipo de acordo que ele e sua esposa tinham. Eu já estava emocionalmente envolvida. No entanto, não estou aqui para fazer desculpas. Eu não diria que fiquei feliz em trazer um bebê para essa situação. Houve uma enorme mistura de emoções. Como eu estava apaixonada por ele, tinha uma parte de mim que ficou animada no começo. Esse sentimento logo desapareceu, mas senti que ainda amava meu bebê. Tentei fazer o melhor que pude, que foi me afastar da vida dele e da família dele. Eu só queria poder ficar com meu bebê e amá-lo. Eu não engravidei de propósito. Eu não estava usando anticoncepcionais. Já havia usado no passado e tive complicações de saúde graves como resultado. Ele sabia que eu não estava usando anticoncepcionais. Ele gostava disso porque não gostava de se proteger durante a intimidade. Eu fui tola e concordei em fazer isso. Eu faria quase qualquer coisa que ele pedisse intimamente. Tentei acompanhar meu ciclo, e dizia a ele quando provavelmente não era um momento seguro. A esposa dele realmente não é o que me preocupa. Seja o que for que ela queira dizer para mim, provavelmente é merecido de qualquer maneira, e mais. Ele descobriu sobre a gravidez antes de eu sumir. E ao descobrir que estava grávida do filho dele, não houve absolutamente nenhuma discussão real sobre o que íamos fazer. Íamos fazer o que ele queria fazer, e ele tinha tudo planejado. Ele me ameaçou por mensagem de texto, ligações, e mensagens de voz quando eu disse que não iria com ele nessa viagem para tirar o bebê que ele tinha planejado. Intlorei para que ele não me obrigasse a fazer isso, e ele me recusou. Ofereci nunca mais entrar em contato com ele se ele apenas me deixasse ir. Depois de me ameaçar novamente sobre o que faria se eu não cumprisse minha palavra, ele concordou. Ele cumpriu a parte dele do acordo e nunca mais entrou em contato comigo. Estou presumindo que ela descobriu sobre mim por conta própria. Talvez tenha visto algo no celular ou computador dele, e provavelmente já sabia há algum tempo antes de entrar em contato comigo, se realmente for ela. Entendo que algumas pessoas estão dizendo sobre irmãos e tal, mas aquele homem não é pai do meu filho. Ele é pai dos filhos mais velhos dele, mas ele não é pai do meu filho. Ainda sou jovem e espero ter mais filhos um dia, e essas crianças seriam irmãs do meu filho. Espero encontrar um homem que me ame e ame meu filho, e com quem eu possa ter um relacionamento legítimo. Não estive com outro homem desde que terminei as coisas com esse cara. Na verdade, só saí em dois encontros pela primeira vez muito recentemente. Não estou desesperada para encontrar um homem agora, mas espero encontrar o amor verdadeiro um dia. Essas pessoas não são a família do meu filho. Ele só tem dois anos e eles são velhos o suficiente para dirigir, então não acho que estão perdendo uma relação importante agora. Entendo o desejo de conhecer sua família biológica, e acredito que ele pode decidir isso mais tarde, quando for grande o suficiente para entender. Dependendo de onde estivermos em nossas vidas na época, ele pode não sentir necessidade de conhecer essas pessoas. Não planejo mentir para meu filho sobre sua concepção, mas não acho que precisamos nos envolver com a ex-mulher do homem e os filhos adolescentes dele neste momento. Atualização Fiz uma postagem há três semanas e as coisas só ficaram mais estranhas. Para resumir, eu tive um caso com um homem casado há alguns anos. Eu me arrependi, e nunca mais farei algo assim novamente. Eu sabia que estava errado desde o começo, mas ele me cativou. Eu era ingênua. Eu me permiti acreditar quando ele me disse que eles estavam praticamente casados apenas no papel pelo bem dos filhos deles. Fiquei grávida, e embora ele tenha tentado me convencer a tirar o bebê, eu decidi manter o bebê. Agora tenho um menino de dois anos. Prometi a este homem que não exporia nosso caso, e não o identificaria formalmente como pai, nem pediria pensão alimentícia. Eu fiz isso porque ele estava se tornando muito desagradável com toda essa situação, e eu senti que, devido à bagunça que eu tinha criado e ao estado em que eu estava no final disso tudo, um rompimento limpo sem envolvimento com ele seria o melhor para todos. Eu me mudei de volta para onde minha família mora, a centenas de quilômetros de onde ele e sua família vivem. Cerca de um mês atrás, a ex-mulher dele entrou em contato comigo pelas redes sociais, alegando que estavam divorciados há seis meses e que ela queria que nossos filhos pudessem se conhecer. Agora, os filhos deles são adolescentes, então eu realmente não achei que eles quisessem ter algo a ver com o bebê, e a mulher com quem o pai deles estava tendo um caso. Isso me pareceu estranho. Depois de postar aqui, decidi que não responderia a ela, eu simplesmente ignoraria. Ela me enviou apenas uma mensagem, então não foi como se estivesse me pressionando para falar com ela ou me encontrar com ela. Mas eu não conseguia deixar isso para lá. Isso continuava me corroendo, me consumindo. Na sexta-feira à noite, decidi mandar uma mensagem para ela. Eu realmente não sei porquê. Acho que foi realmente só por minha causa, para que eu tivesse a chance de me desculpar com ela. Eu disse a ela que me sentiria mais confortável conversando pessoalmente com ela, pois não podia confiar que era realmente ela. Ela disse que entendia. Eu estava nervosa demais para encontrá-la pessoalmente, mas nós fizemos uma videochamada. Eu não sabia o que esperar. Se tudo isso era um plano apenas para despejar sua fúria sobre mim ou o quê? Quero dizer, eu mereço isso, ela não estaria errada em fazer isso. Era realmente ela. Ela me contou que descobriu nosso caso quando encontrou comunicações entre nós dois. Algumas durante a maior parte depois que nosso relacionamento tinha terminado. Ela me disse que eu sou uma das muitas mulheres com quem ele teve casos ao longo dos anos, e ela sabia sobre alguém mesmo antes de ele me conhecer, mas ela não se divorciou dele naquela época. Descobrir sobre meu filho, fruto de um caso, foi a gota d'água para ela. Eu disse a ela que lamentava pelo meu relacionamento com seu marido e admiti que sabia que ele era casado. Ela me disse gentilmente que me perdoa, e que embora tenha sentido muita raiva de mim inicialmente, ela culpa principalmente o marido. Não sou inocente, mas ela escolhe não me odiar, essencialmente. Ela disse que não poderia ter dito isso seis meses atrás ou um ano atrás, quando descobriu sobre mim pela primeira vez, mas ela superou isso. Ela ainda sente raiva dele, além de muitas outras emoções em relação a ele. Ela começou a desabafar comigo sobre os mais de 20 anos de casamento deles e a vida juntos, e foi muito estranho porque, o que eu poderia dizer? Os filhos dela sabem sobre mim e sobre meu filho. Ela disse que eles estão muito bravos com o pai deles. De alguma forma, não acho que estejam bravos pelo fato de ele não estar envolvido na vida do meu filho. E por que estariam bravos com isso? Eu me odiaria se fossem eles. Eu disse a ela que, como meu filho ainda é muito pequeno agora, não me sinto realmente confortável com ele conhecendo os filhos dela, ou sendo envolvido com a família deles. Me sinto insegura em relação a isso, e simplesmente não acho que seja algo que precise acontecer agora. Então ela me contou que o ex-marido dela teve um acidente grave dois meses atrás. Ele está bem agora, ainda não está autorizado a retomar todas as suas atividades normais, mas ficará bem. Ele é provavelmente a pessoa mais ativa fisicamente que já conheci. Mal via se sentar, então deve ser terrivelmente irritante estar perto dele se não pode ir, ir, ir o tempo todo. Ela me disse que ele quer conhecer meu filho. Aparentemente, ela se mudou de volta com ele temporariamente, quando ele voltou para a casa do hospital. Ela disse que o acidente realmente o abalou e ele tem expressado muito arrependimento em relação ao meu filho, por não estar envolvido, e por não prover para ele. Agora, é como se tudo o que ela disse fosse apenas uma mentira? E ele de alguma forma a convenceu a entrar em contato comigo em nome dele? E ela realmente fez isso? Pareceu quase um alívio conversar com ela inicialmente, mas agora é como, alguma dessas coisas era verdade? Ou ela estava apenas tentando ser a mensageira dele? Eu nem sei se essa parte é verdadeira agora. Por que ele simplesmente não entraria em contato comigo ele mesmo? Estou me sentindo muito insegura em relação a toda essa situação agora. Alguns de vocês comentaram nesta atualização e me deram conselhos. Bem, mais uma vez, eu não acredito que tenha que envolver os filhos adolescentes dele na vida do meu filho. Talvez quando meu filho estiver velho o suficiente para decidir se quer isso, ele não tem o nome do pai na certidão de nascimento, e eu não recebo pensão alimentícia dele. Eu não pedi nada a ele além de me deixar ir embora e não tentar me forçar a remover o bebê. Basicamente, eu tive que prometer a ele para não contatá-lo, não reconhecê-lo como pai, não pedir pensão alimentícia. Se ele realmente quiser se envolver com meu filho, ele pode entrar em contato diretamente comigo e pode seguir o caminho legal para estabelecer-se como pai de nosso filho. Eu sei que você não acredita que ele tenha esse direito, e moralmente ele não tem, mas se ele quiser insistir nesse ponto, ele pode pedir ao tribunal para ordenar um teste de DNA e afirmar os direitos paternos. Ele é uma pessoa desprezível, e foi terrível da parte dele insistir que você fizesse essas promessas. Existe alguma chance de que, em troca disso, ele tenha legalmente renunciado aos seus direitos? Se sim, bloqueie os dois e nunca mais pense neles. Eu entendo completamente não querer que ele se envolva de forma alguma. Provavelmente ele não fará nada, porque afirmar seus direitos significaria que ele teria que pagar pensão alimentícia por 18 anos, e pagar outra faculdade. Mas esteja ciente de que ele pode fazer isso. Ele não renunciou legalmente aos seus direitos. Ele nunca estabeleceu direitos em primeiro lugar. Ele não tem direitos, até ele ir ao tribunal e estabelecer-se como pai. Ele é bem-vindo a fazer isso. Honestamente, eu gostaria que meu filho tivesse um pai que estivesse envolvido em sua vida e o amasse. Sim, esse cara tem falhas, mas ele tem muitas qualidades positivas. Ele é realmente envolvido com seus filhos mais velhos. Eu os encontrei muitas vezes porque eles estavam com ele no trabalho, ou ele tinha que passar pelo escritório antes de levá-los a algum lugar. Ele sempre estava fazendo coisas com eles. Pareciam ser bons filhos que realmente amavam o pai deles. Eu gostaria que meu filho pudesse ter essa experiência também. Eu não achava que isso fosse uma opção com base no comportamento dele quando eu estava grávida. Ele não estava interessado, e queria que eu e nosso bebê fossemos embora. Foi o que fiz, e aceitei isso. Eu não posso impedi-lo de tomar as medidas legais para estabelecer a paternidade se ele desejar fazê-lo. Ele sempre será o pai biológico do meu filho. Não posso mudar esse fato. Independentemente de ele legalmente estabelecer ou não a paternidade, meu filho provavelmente ficará curioso sobre seu pai biológico, e quem sabe, talvez, eles estabeleçam uma relação um dia, independente da paternidade legal. Atualização 2 Eu postei sobre isso alguns meses atrás. Ainda é meio estranho para mim, já que os irmãos são adolescentes. Não repetirei tudo antes disso, apenas a próxima parte pequena. Então, você sabe, concordei em falar com ela virtualmente, não pessoalmente. Senti que devia ela pedir desculpas pelo que fiz. Me sinto mal com isso, mas no final da conversa, ela me disse que ele tinha tido recentemente um acidente grave e que ela tinha estado ajudando a cuidar dele. Supostamente ele ficaria bem e estava bastante recuperado naquele ponto, mas ela disse que ele havia manifestado interesse em conhecer nosso filho, então ela era basicamente a mensageira dele. Não estive em contato com ela desde então. Deletei minhas redes sociais. Não sei porquê, mas toda essa situação realmente me deixou desconfortável. Desde que postei aqui pela última vez, algumas coisas aconteceram. Recebi uma carta manuscrita dele. Nela, ele expressou o desejo de conhecer nosso filho, ele quer ser pai de nosso filho, ele quer prover financeiramente para ele, ele gostaria que nós o visitássemos. Ele me pediu para assinar uma declaração de paternidade. Eu me recusei a fazer isso. Eu sei que ele é pai do meu filho, mas não vou facilitar as coisas para ele assim. Depois das coisas que ele me disse e das ameaças que fez, pelo menos ele terá que trabalhar para isso. Nesse ponto, meus pais sentiram que precisávamos nos encontrar com um advogado. Toda a comunicação vinda de mim foi através de um advogado. Nunca respondi a ele pessoalmente ou diretamente. Agora tenho uma ordem judicial para a paternidade. Preciso apresentar meu filho para fazer um exame amanhã. Eu já sei o que isso vai dizer. Não é que eu não queira que meu filho tenha um pai em sua vida, é só que toda situação é uma bagunça. E ele mora em outro estado, longe de mim. Não sei o que fazer realmente. Não posso fazer muito. Ele está fazendo as coisas legalmente. A próxima coisa, tenho certeza de que ele vai pedir alguma forma de custódia ou visitação. Ele não é mais casado, supostamente, mas ele está muito mais estabelecido do que eu. Ele tem recursos financeiros consideravelmente maiores. Também sei que ele tem todo tipo de conexões onde mora. Felizmente, essas conexões não têm tanto peso aqui no meu estado, mas ainda é muito assustador para mim. Eu sou uma mãe ruim, eu trouxe meu filho ao mundo sabendo que era uma situação complicada. Eu estava tão confortável apenas nós dois e agora não quero abrir mão disso. Para mencionar apenas algumas coisas. Alguém me perguntou se eu tenho certeza de que o pai iria se mudar para perto de mim e do nosso filho agora que ele está divorciado da ex-esposa. Eu não acho que ele vá se mudar de onde mora. Como eu disse, ele tem muita coisa estabelecida lá. Ele está na casa dos 40 anos. Não sei como esse suposto acidente, se é que realmente aconteceu, o afetou, mas ele era incrivelmente ativo fisicamente quando o conheci. Porém, não em termos de saúde. Ele só dormia cerca de 4 horas por noite, fazia uma soneca rápida de 20 minutos diariamente e raramente sentava. Ele também estava muito envolvido na vida dos filhos. Eu diria até superprotetor, como um pai helicóptero em vez de uma mãe helicóptero típica. Como ele tinha tempo para trair? Bem, ele só dormia algumas horas por noite, e se movia a um milhão de quilômetros por minuto. Todo mundo brincava sobre isso. De alguma forma, ele sempre tinha tempo para levantar às 5 da manhã, surfar, trabalhar, levar os filhos para a escola, trabalhar mais um pouco, tirar a soneca, tomar café, buscar os filhos na escola, e levá-los para surfar ou algo do tipo. Depois voltava, trabalhava mais um pouco, estava no jogo de basquete dos filhos e assim por diante. Ele literalmente nunca, jamais parava. Eu era apenas mais uma coisa para preencher sua agenda e evitar que ele ficasse entediado. Também não acho que ele e a esposa tinham um relacionamento muito próximo, embora não fosse exatamente como ele me descreveu. Eles viviam na mesma casa, mas acredito que levavam vidas bastante separadas. Ele comprou um negócio para ela, para dar a ela algo para fazer e se ocupar. Ela estava lá a maior parte do tempo. Eles nem mesmo iam juntos às atividades dos filhos. Ele sempre era o que ia. Então acho que isso também liberou tempo. Não acho que eles gostavam de estar juntos, então ela ficou feliz em tê-lo fora de casa. Ela admitiu para mim que eu não fui o primeiro caso extraconjugal dele, e ela até sabia na maior parte do tempo que estávamos juntos. Atualização 3 Estou meio que revivendo toda essa situação aqui. Desculpe por isso. Meus posts anteriores estão no meu perfil. Ele pediu para estar envolvido com nosso filho para prover para ele, etc. Ainda assim, parecia estranho. Eu não falei com ele durante toda essa situação. Não respondi diretamente à sua carta, eu tenho um advogado e tudo está basicamente passando por ele agora. Eu senti que se ele estivesse sério, ele tomaria as medidas legais para estabelecer a paternidade legalmente, e foi o que ele fez. Cerca de um mês e meio atrás, fomos ordenados a enviar amostras de DNA para um teste de paternidade. Levou cerca de cinco semanas para descobrir o que eu já sabia, mas agora as coisas estão paradas por mais algumas semanas para a próxima etapa do processo judicial. Então, sem nenhum aviso, ele simplesmente apareceu na minha casa no último fim de semana, bateu na porta como se não fosse nada. Basicamente, este é o filho dele e ele não quer esperar mais seis semanas para o tribunal, inevitavelmente, nos mandar para alguma mediação de custódia de qualquer maneira, palavras dele. Porque eu não posso simplesmente conversar com ele. Eu disse a ele que ele me deixou desconfortável e que ele simplesmente aparecer em minha casa, realmente me deixou desconfortável. Honestamente, eu não sei o que me deixou tão desconfortável. O fato de ele ter aparecido sem avisar assim, ou o fato de eu instantaneamente sentir a mesma atração por ele que eu sentia quando estava com ele. E eu não queria sentir isso de jeito nenhum. De uma forma estranha, parte de mim ficou feliz em vê-lo, e depois outra parte de mim estava enojada por estar feliz. Ele disse que não entende porque não podemos simplesmente conversar sobre isso. Ele não está tentando me afastar do meu filho. Ele só quer estar envolvido na vida dele e ajudar a prover para ele, como deveria ter feito desde o início. Ele disse que sente muito por não ter estado lá quando ele nasceu. Ele lamenta ter reagido da maneira que reagiu quando eu não concordei com os planos dele de me levar nessas férias forçadas. Por que não consigo acreditar nisso que ele só quer ser pai do filho dele? Acho que concordo com ele. Por que não consigo simplesmente aceitar que ele teve uma mudança de coração? Não consigo confiar em mim mesma, não consigo confiar no meu próprio julgamento. Sinto que se eu permitir facilmente que ele entre na vida do meu filho, vou acabar me arrependendo, e sendo feita de boba de alguma forma. Já cometi tantos erros quando se trata dele. Ele diz que é bobagem minha não tentar resolver entre nós primeiro. Estou dando muito controle para o tribunal. Não sei se devo acreditar nisso, ou pensar que é apenas uma maneira dele me convencer a fazer o que ele quer. Eu sei que ele conseguirá algum tipo de visita e eventual custódia. Talvez seja melhor tentarmos chegar a um acordo, mas ele teve a habilidade de me influenciar muito facilmente. Sou muito estúpida quando se trata dele. Ninguém mais nunca me fez sentir tão idiota na vida. Eu quero que meu filho tenha um pai. Eu admito, provavelmente é egoísmo meu querer mantê-lo afastado. Eu só fico imaginando ter que passar semanas ou meses separada do meu filho, enquanto ele está morando com o pai a 12 horas de distância, e não suporto a ideia. Estou me sentindo triste, estúpida, e derrotada. Eu chequei os registros da cidade e vi que eles realmente se divorciaram. O que eu faço? Neste ponto, você precisa confiar no seu advogado. Espero que ele seja bom. Certifique-se de que seu advogado tenha todos os fatos, incluindo como ele tratou mal você quando descobriu que estava grávida. Não se comunique mais com seu ex, especialmente sabendo que você é incapaz de tomar boas decisões quando ele está envolvido. Você pode precisar se preparar mentalmente para que seu ex eventualmente desempenhe um papel na vida de seu filho, por mais ruim que isso seja. Espero que você possa cobrá-lo pelo apoio financeiro retroativo. Obrigada. Meu advogado tem todas as informações que eu pude compartilhar. Já estou me preparando para ele provavelmente ter um papel na vida do meu filho. Quero dizer, a mudança será difícil para mim e honestamente não quero que nada mude. Mas estou tentando focar em qualquer resultado positivo que isso possa ter para meu filho. Ele merece um pai. Eu só queria que não fosse nessa situação. Queria ter dado a ele dois pais amorosos e um relacionamento estável, o ideal. Eu queria pelo menos ter dado a ele um pai que não morasse em outro estado. Me sinto mal por meu filho ter dois pais mentirosos e traidores. Eu realmente me sinto envergonhada com o nosso comportamento. De uma maneira nova, diferente de antes desde que meu filho nasceu. Além disso, toda essa situação e o fato de que aparentemente ele teve casos com várias mulheres, segundo sua ex-esposa, ele realmente parece ser um bom pai para seus filhos adolescentes. Ele sempre foi muito envolvido com eles. Acho que estou apenas tentando me agarrar a qualquer coisa positiva que eu possa pensar. Ele também pode fornecer muito mais financeiramente do que eu posso atualmente. Isso me assusta porque já estou transformando isso em algum tipo de competição entre nós na minha cabeça. Vários pontos para ele, nenhum para mim. Além disso, meu filho é muito tímido. Ele não se sai tão bem se eu ou um de meus pais não estivermos com ele. Só agora estou a envolvendo em mais atividades com outras crianças e adultos seguros e confiáveis, mas ele ainda se agarra a mim. Meu coração se parte quando penso nele conhecendo um homem estranho que ele não conhece e eu não estando lá. Eu quero estar lá, mas seu pai não vai me deixar. E acho que é assim que as coisas serão, como o pai quer que sejam. E para ser perfeitamente honesta, era assim que eu costumava ser para ele também, apenas o seguia com o que ele queria. Obviamente, ele esperava que eu também estivesse, quando apareceu pessoalmente. Ele realmente pareceu surpreso. Eu não cedi as suas solicitações imediatamente, a versão anterior de mim provavelmente teria. Alguém me perguntou como ele encontrou meu endereço. Ele me enviou uma carta pelo correio anteriormente. Eu me pesquisei no Google e meu endereço apareceu facilmente. Admito que não fiz um esforço de qualidade para me esconder depois de me mudar. Eu não achei que precisava. Ele não tinha interesse em estar envolvido com o nosso bebê, e eu prometi nunca mais contatá-lo, então pensei que isso era o fim disso. Sua ex-esposa me disse que ele sofreu um grave acidente, mas quando apareceu aqui, ele não parecia alguém que tinha estado em um acidente ameaçador à vida há pouco tempo. Ele me disse que está totalmente recuperado, e embora provavelmente tenha problemas nas costas pelo resto da vida, ele está perfeitamente bem. Alguém perguntou sobre minha posição em ter um plano de visitação com o pai. Meu advogado diz que, além de criar um plano graduado de visitação, com base no fato de que meu filho não conhece esse homem, o fato de ele não ter estado na vida de seu filho nos últimos três anos, não significará muito para o tribunal. O objetivo final deles é que uma criança tenha dois pais. Eu me prejudiquei por não tê-lo nomeado como pai no nascimento ou tentado estabelecer a paternidade de alguma forma. Se eu tivesse feito isso e ele contestasse, negligenciasse o pagamento, o tribunal ordenaria pensão alimentícia, então nós poderíamos ter um caso melhor no que diz respeito ao abandono. Ele está se esforçando para estabelecer a paternidade, está disposto a pagar pensão alimentícia, é o que lhe diz, e presumivelmente vai dizer ao tribunal que quer ver seu filho, e isso vai refletir positivamente para ele, apesar de não ter estado envolvido por três anos inteiros. Isto nos leva ao fim desta história. Me sinto mal pela autora, mas meu Deus, quase todas as decisões que ela tomou foram as piores possíveis. Ela sabia que ele era um homem casado e acreditou na desculpa dele de que era casado apenas no papel, o truque mais antigo de todos os tempos, para facilitar e justificar o mau comportamento dela. E o cara? Ele intimidou a autora para tirar o bebê, depois ficou agressivo quando ela disse não. A ameaçou se ela o contatasse novamente, e dois anos depois espera que ela simplesmente se renda e fique feliz que ele quer estar na vida daquela criança e o receba de braços abertos? Isso é absolutamente insano. De certa forma, não acho que seja certo da mãe privar o filho de seu pai, mas não acho que o pai tenha esse direito quando ele mesmo não quis o filho anos atrás. Uma criança precisa de ambos os parentes, mas toda a situação se tornou complicada demais. E você, o que achou dessa história? Você acha que a autora deveria deixar o pai fazer parte da vida do filho? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio, e obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.